Fala galera, vocês estão afim de ganhar skins de graça? SomaCase está com a novidade para vocês, são 3 códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles tem diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, Paypal ou até BTC. Link na descrição. Nada. Estou no corredor então. Não, 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 não. 2H. Estou no... não de baixo, CDB. Está correndo, correu escuro. Vazou, vazou, correu. Correu, levador rapaziada, levador chegando novo aí. Ah, chega né? Chega de jogo, né? Acabou, acabou. Cadê? Cadê? Ei, ei, xuxa, xuxa. Ah, não. Eu quei ele vai Fighter. Rejo. No mundo... Eu vejo ele... Que isso, Marte? Que isso, Marte? Os cara... Que isso, velho? A gente Alaska chega, Raul. Tetriss... Se aparecesse até quatro, vocês me falam, eu to brotado aqui no B. dois tetos que isso que isso que isso mano que isso salve gal vai colar na final da liberta de mochila já que você é presida do Santos qualquer coisa dá um salve no peda ou que ela transmitir lado do Palmeiras você do Santos já faz duro demais hein nossa caralho nossa o cara tomou ban aí ó o Serk mano o Serk ele deu uma afinada boa velho salve gal salve meu primo Tito era ateu e depois de um acidente virou crente hoje passei e vi ele com uma bíblia embaixo do braço fiquei muito feliz em ver Tito orando nossa nossa velho andei no teste ai graças a deus ui 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 entrou geral né quando jogava FPL era um tuniso hein filho é então não vou pra europa jogar FPL é o jeito né mano vou me mudar velho vou me mudar se você aceita se Lazarus aí é parceiro e e e um tun 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 e e mas não tem não tem ideia nem nada velho ca... caverna banco 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 cuidado essa triste mano eu vou sair roxando pra todo mundo que é lado aqui velho pelo menos a gente encontra alguém aqui eu também podia ter matado dos bancos tem drop o que que você quer foi mei 4 conta como foi depois do segundo meio você consegue fazer uma AWP pra eu pegar pra lá o momento do jogo é muito triste aqui né o mapa é muito parado conta como foi depois do segundo meio já e é Tarek ele fez um ótimo trabalho de dar 4 pessoas na última round ele vai ter que tentar fazer algo similar aqui ele vai ter um 20 segundos Forlun ele vai tentar e ir para ele Molotov não sei se ele foi ou se ele foi extinguido mas bomba vai dar eu não sei se Naf e Forlun ele vai dar isso é um muito, 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 muito difícil para ele para ele uma coisa que eles têm para ele é a falta de utilidade para o Evil Geniuses então Evil Geniuses vai ter que fazer isso e Naf ele é definitivamente a threat e ele é em posição de sucesso chequei e aí e aí ele vai ter que fazer o que é ele vai ter que fazer a sua ele vai ter que fazer um esse ele vai ter que ver o que é Founded an aid somewhere, but it's completely ineffective. Naf is going to lock this down on his own, Anders. I don't even understand the flashbang or the peek. I'm so confused about this retake coming in from EG. Very, very strange. Fallen will get the final shot in, and Liquid will win around that. That's a long-range fight for Niko. Yeah, nice with the P250, though, huh? For sure. Keep that distance. He's got time to work. And a couple of individual fights. You should try to prey on some misses if possible. Honestly, a bomb plant. That's it. That's it. That's it right there. I don't know. Peer pressure him into it at some point. Four, three. And they want to go back to the B-bomb site, this time only with pistols and no armor. And that's just pure joy here. Pure joy. In fact, Naf, we're the second ace. The first one was with a deagle and way more impressive, but whatever. You'll take it. Oh, snort. Nossa, velho. Opa. Opa. Hmm. Não sei, velho. BT na espelha? Em qual lugar? Qual região? BT na espelha europeia? Não sei. Será? God, hein, velho. Repórter de campo. É isso que eu tô ouvindo? Será, velho? Que beleza, hein? Será que ele vai jogar ali? Vai se arriscar? Pô, não tava matando nem o Snowzinho, desgraça. Ah, velho. Vai se arriscar? Não pode ser. Eu não sei, velho. Eu quero... Mano, eu não quero nem saber do primeiro. Comédia, hein? Eu quero saber da jogada e do replay que eu não esqueci, não. Comédia, hein? Eu quero jogar do professor, velho. Isso aí, velho. Eu quero ver o espeto do professor ali, velho. Você vê que o BT tem história, né, mano? Eu vou respeitar aí. Tô coçando o nariz, pô. Coçando o nariz. Pode. Vamos replay, 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 então, hein? Tá no corpo ali do presunto. Replay, replay. Mais do lado do... Ó. Ahn... Corpo. Pode. Não, não chegou aí na boca. 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 Opa! 4K. Replay 4K. Mais do lado do... Ó lá, ó. Não chegou aí na boca. Is it right? Yeah, it's one. It's one. Dude, it's not gonna work, dude. It's the Stewie takeover now. Welcome to the English stream. I know you guys want to watch CS and not this fucking professor teaching you a goddamn lesson. Go for it. Go for it. Go for it. I hope it's not doing a 금andotout. Fala com o Nafê rapaziada Fala galera O que você acha de ser chamado de professor? Presente professor ou confia no verdadeiro? Manda um salve pra Franca em São Paulo Rapaz, eu não sei como é que começou Esse negócio do professor, será que foi com o Gal? Será que foi o Gal que agitou esse professor aí? Porque o confia no verdadeiro foi o Fer, né? Começou com os memes lá, com as trolladas Começou Confia no verdadeiro foi o Fer E o presente, acho que foi o Gal É bem carinhoso o Gal, acho legal É isso Nós temos uma missão Quem tá comigo nessa missão? É isso que eu te pergunto Quem é que tá comigo nessa missão? Será? Já pensou? Rapaz, porra, seria? Não, se eu chegar cravando um campo desse já Não, eu já paro já Março, tô indo embora Gwyn Se nós ganhamos esse torneio, nós temos que batar o Na'Vi Loser of Astralis e Vitality E então a winner of Astralis e Vitality Eu vou Do a Shark Do a Shark Yeah, right, Shark Heistu, repeat with crowd, please I don't even know how to El Chupo, Proca No, it does not mean I love Brazil I'm not that dumb But I said it because of the $5 So I got bribed Don't say I never did anything for Fallen's goddamn fucking stream No, it does not mean I love Brazil 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 Obrigado.